Boa tarde, você que acompanha o portal SB Notícia, dá licencinha para mim? É, infelizmente, após as 19 horas, realmente, o banheiro público fica fechado, né? Quem precisar utilizar, não vai poder... Isso daqui é durante os sábados e domingo. Quer dizer, existem muitas reclamações aqui, porque as pessoas começam a passear muito aqui pelas praças, entendeu? E aí, quando precisa utilizar o banheiro público, não tem como utilizar, né? Após as 19 horas, fecha o banheiro. Então, quer dizer, quem precisar utilizar o banheiro, tem que encontrar um outro local, né? Já que os comerciantes aqui também estão reclamando em relação a isso, né? Já que eles ficam até as 10 da noite aqui. E fica aí uma pergunta para a Prefeitura. O porquê não ficar aberto até as 22 horas? Aos sábados e domingo, né? À noite. Pois bem, estamos aí próximo de fechar o banheiro aqui, banheiro público, até porque existe aqui o enfeite aqui da luz natalina. Tem muitas pessoas de fora e a reclamação existe, né? E aí, cabe, né? As autoridades reverso daí. Não dá. Entendeu? Então, fica aqui o registro aqui pelo portal USB Notícias. Nós viemos confirmar novamente. E que a assessoria de imprensa possa dar um respaldo em relação a isso. Que após as 19 horas, o banheiro literalmente está fechado, né? Quem precisa utilizar o banheiro, tem que ir em alguma lanchonete, né? Então, fica aqui o registro aqui pelo portal SB Notícias e Rádio Brasil, novamente. E também não é culpa dos colaboradores, né? Se não tiver um gestor aí, que possa organizar isso daí e fazer a logística. Pra que existe o comércio aqui? Se não tem uma área pra lavar a mão, né? Utilizar o banheiro. É bem isso mesmo. Boa noite. É que o pessoal tá falando, após as 19 horas, o banheiro é fechado, né? Então, fica complicado pra todos. Tá aí. O pessoal vem pra cá fazer uma visita na cidade. E tem bastante gente fora, né? Não tem banheiro. Não tem banheiro. É, cidade, deserto. Vai tudo na sorveteria. Vai tudo na sorveteria. É. Pra alguma coisa. Utiliza o banheiro. Pra alguma coisa. É. As pessoas correm esse risco, né? Pra utilizar o banheiro de alguma área comercial, você tem que ir lá e comprar pra poder utilizar o banheiro. E esse é um dos fatores que os barbarenses vão para outras cidades, realmente, né? Onde que são mais acolhidos também. Isso é Santa Bárbara do Oeste. E a americana, se o maré é nova dessa, como que é, hein? Então, fica aqui. Reforçando aí. As autoridades. Toma uma iniciativa aí, né? Trabalho com o marismo do Brasil. Ribeiro. A今. É.